O Confiança já tem um nome para comandar a equipe na Série C do Brasileiro, um nome nem tão novo assim. Betinho, que foi demitido do clube há pouco mais de um mês e que estava no Asa de Arapiraca, aceitou a proposta da diretoria Azuline e está de volta ao comando do Dragão. Com ele, o auxiliar técnico Alain Dott também retorna e juntos tem a missão de fazer uma campanha ainda melhor que a de 2015 na Série C. Para Betinho, a oportunidade de voltar ao Sabino Ribeiro é sinônimo de responsabilidade dobrada. Então, acho que a recepção foi a melhor possível e agora aumenta a responsabilidade, muito, para que a gente consiga agora buscar esse acesso, mas por outro lado nos motiva ainda mais a trabalhar. Foi um período de férias, encarei assim e estou retornando com muito mais disposição para que a gente consiga o nosso objetivo. Sem muita conversa, o treinador se apresentou aos atletas e foi a campo comandar o primeiro treino nesse retorno à confiança. Ele terá 15 dias para aplicar seus ajustes na equipe e definitivamente estrear na competição, que por coincidência terá como primeiro adversário o Asa, clube com a Alvinha comandando. E a linha de trabalho não muda. Profissionalismo lá dentro de campo, cobrança lá dentro de campo e os resultados vão vir de acordo com aquilo que nós trabalhamos. Os jogadores que permaneceram vão estar auxiliando aqueles que vão estar chegando, para que a gente consiga o entrosamento o mais rápido possível e inicie a competição com o pé direito. Nós vamos ter esse período para poder estar tirando informações, buscando notícias do Asa e depois, quando estiver próximo do jogo, se tiver atletas que estavam nesse período ali com a gente, nós podemos tirar algum proveito. A diretoria do Confiança quer esquecer a todo custo as três eliminações no início do ano. São as campanhas do Estadual e da Copa do Nordeste que mais incomodam a torcida. E ontem deram adeus ao clube 12 atletas. Entre eles, os goleiros Rafael Sandes, Danilo, os laterais Isaldo e Neymaruim, os volantes Raulino, Flávio, Elielto e Wallace, Sérgio Pano, os meias João Guilherme e Cariri, os atacantes Diego Serra e Bibi. E a chegada do Betinho é a receita para dar forma a essa base que permaneceu para a Série C. Com relação à dispensa, você que vive dentro do futebol, quando você não se conquista, não conquista aquele objetivo que foi traçado pelo próprio planejamento do início do ano, alguma coisa tem que mudar. São atletas que a gente tem que agradecer muito por tudo que eles fizeram à equipe do Confiança. As conquistas que a Confiança hoje vive e está vivendo, foi justamente fruto desses atletas. A barca despachada pela diretoria foi como uma preparação de terreno para o Betinho. Com o elenco mais enxuto, o treinador pretende criar uma base de jogo e pontualmente estuda algumas contratações. É desses que chegaram após a minha saída, nós já tiramos informações, vimos a qualidade desses jogadores, aquilo que eles podem acrescentar, evoluir. E aqueles que vão chegar, nós também sentamos já com a diretoria, passamos uma lista, estamos conversando e com certeza virão atletas também em condições de buscar o nosso objetivo. A série C está aí, o anseio da torcida por resultados melhores também. A diretoria bate na tecla que toda essa renovação foi precisa. E para aqueles torcedores que andam cobrando demais, o diretor deixa um recado. Muita gente acha que a confiança fez um jogo contra a equipe do Flamengo, ganhou dinheiro, lógico que ganhou, pagou o que estava devendo, pagou, saneou algumas coisas. Agora a confiança precisa de dinheiro para se fazer um plantel competitivo para um campeonato brasileiro da série C. A cobrança é muita, o torcedor cobra muito, o torcedor de confiança vive num estágio muito bom, porque a confiança em dois anos e meio, mais ou menos, depois que eu cheguei aqui juntamente a essa diretoria, conquistamos tudo. A trajetória, nem tudo aqui foi errado, né? Claro, o objetivo era ganhar o tricampeonato e a gente trabalhou para isso. Infelizmente, você está numa competição, você tem três resultados. Você pode ganhar, pode perder e pode empatar. Depois de um início de ano para se jogar fora, a diretoria da equipe proletária deposita todas as suas fichas na antiga peça da casa, o Betinho, que pelo confiança conquistou dois acessos a divisões do campeonato brasileiro e um bicampeonato estadual. O treinador, sob uma desconfiança maior da torcida, tem muito trabalho pela frente até recuperar o bom futebol da equipe. E nada melhor do que muita concentração.